o meu belezinhas tudo bem com vocês então o meu dia começa assim friozinho de 10 graus o ventinho tem que pegar a bicicleta para ir até o trabalho tudo bem com vocês como estão então meu dia começa assim o trabalho nascer do sol junto friozinho de 10 graus em cima da minha fiel companheira aí e é isso aí não desanimo não pelo contrário é isso aí bora encarar um dia de trabalho tem mais um curto caminho pela frente logo mais tolava tomar um café é isso aí gente aqui e aí o o o o o o o Música Você me ama que me dá um beijo? Já mudou a minha vida Já mudou a minha filha? Bom dia, bebê Rebone Bom dia, bebê Bom dia, bebê Rebone Você é meu de uma filha? Você é meu de uma filha? Vamos levantar a mão e tomar café? Não, tem maçã Vou te dar maçã Então fala bom dia para os chitinhos Fala bom dia, gente Bom dia Mostra o dia Vamos mostrar o dia para eles? Vamos Vamos mostrar o lindo dia? Vamos, então. Bom dia, dia. Olha que dia lindo, gente. Sabe que horas são? 11 horas. Eu levantei só agora. Mas minha rotina é assim, gente. Levante o horário. Olha que dia lindo. Vamos levantar? Olha esse cabelo. Já vou tomar meu café e já vou começar a fazer o almoço. Dá uma maçã pra ela quer e já vou pôr ela no banho pra arrumar pra crescer. O que você achou do dia? Lindo. Lindo, né? É a benção de Deus, Luna. Sabia? Deus é maravilhoso, né? O papai do céu. Ele que fez esse dia lindo. Te amo. Belechinha, mamãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem chegou, gente? O que você está comendo? Vamos botar uma. Tchau, tchau. Obrigado. Eu estou ligado. Eu comei uma maçã inteira. O parça chegou, Lua? Codou, codei. Dá um beijinho no papai, Lua. Mas a minha parede é um beijinho. Ah, você é um beijinho, viu? Meu marido está almoçando. Destino o quê? Anime japonês. E eu não consigo fazer essas proezas. E a Lulu está tomando banho, tá bom? Papai, amor. Um ovinho frito com frango. Muito bom. Muito bom. Meus amores, como vocês viram, né? Meu marido está almoçando. Já é meio dia e dez, eu acho que já é. Já são, né? E a Lulu lá está tomando banho. Coloquei ela lá. E enquanto ela vai tomar banho, eu vou arrumar essa cama, que está bagunçada. E já vou dar comidinha para ela e levar ela para casa. Bem-vindo, minha rotina de manhã é essa. Eu não fiz dinheiro para vocês, como é que vocês estão. Bastante gente pediu uma rotina desse turno novo que eu estou. Então, resolvi fazer para vocês. O que vocês me pedem, eu estou sempre tendo no vazio. Mas, então é isso. Olha onde saiu uma espençoada espinha, gente. Eu tenho que recolher a roupa que está no varal ainda. Mas, então é isso. Vamos arrumar essa cama para eu tirar, né, baby? Com a roupinha dela também. Com a roupinha dela também. Com a roupinha dela também. Tem. Tenho. Tem. Ele é minha mamãe. Eu amo a minha mãe. Você ama eu? Sim. Eu amo a Luna. Você é uma aluna? Eu amo a mãe Eu amo o pai Eu amo o bebê Você é um bebê Que lindezinha Cadê a presilhinha? Eu amo você Ai, que linda Tchau, papai Ela tá papando Você tá colocando um prato aqui Olá, tchau amor Até amanhã Te amo Ainda vai lá Depois é com ele Depois que eu vou trabalhar É ele que vai mostrar a rotina nossa Né? Tá, mas O Lu tá mamando Pra ir pra creche, né, Luna? Vamos pra creche, amor? Vamos? Dá tchau pra Maju, Luna? Já volto, tá, Majuzinha? Olha só, tá? Que dia gostoso Vamos? Vamos? Meus amores estão doindo, né? Olha a blusa dela De menino Era do meu sobrinho Aí deu pra ela Então é isso, né? Era do meu primo Qual o primo que era? Meu primo Tá bem, né? Aham Então me dá um beijo Bem gostoso Eu bati o olhinho aqui A mamãe É legal E o bruninho Só fica É, o bruninho vai pegar você Então me dá um abraço Dá um beijo Bem gostoso Eu te amo Com Deus, tá? Com Deus Meus amores Como vocês viram Eu já levei a Luna Sinceramente Vai fazer um mês Que eu tô nisso E até hoje Eu não acostumei A deixar ela lá Não gosto De jeito nenhum Eu preferi buscar ela Do que deixar ela na creche É muito ruim A sensação de vazio Que a gente chega em casa É horrível Sério Não tem ninguém É só eu Muito ruim 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 Mas eu vou lavar a louça Porque tá muita louça mesmo Tá tudo empiocado Assim, sabe? Porque é onde Eu não lavo É onde eu lavei Pior que tudo de hoje Mas então é isso, gente Vamos lá Que eu desocupei umas panelas É isso que tem bastante ali E não tem que ir lá Sinal o leite Que é longe Hoje eu vou chamar Um outro táxi Então bora lá Meus amores Eu vim mostrar pra vocês A minha barriga Antes de começar a lavar a louça Olha isso aqui Olha isso, gente Olha o paciente da blusa Não parece que eu tô grata Sei lá, de uns 5 meses Nossa, a situação tá tensa Isso aqui tá tenso demais Pra quem não assistiu o último vídeo Eu tô doente Tô com uma bactéria intestinal Que tá me deixando barriguda Eu tô na base de remédio E hoje eu vou trabalhar Então é isso, né? É a vida Tentar murchar ela Pra ver se vai Mas não vai Mas não vai E eu tenho que viver Com calça sim Porque calça jeans Ela não botou Então vamos lá Lava a louça Tentar murchar ela Meus amores Eu vou tomar um banho Mas olha o tom de louça Que ela veio De panela Olha lá E também já fervi o leite No meu fogão E tirei a roupa do varal Não vai dar tempo de dobrar Porque eu tenho que ir lá Assinar o leite da Luna E eu vou tomar um banho Agora que minha mãe Agora que minha mãe já vai chegar E eu vou passar na Na quitanda também Pra comprar uma banana Alguma coisa Porque eu não tô almoçando Não tô conseguindo jantar Então eu tenho que Só tomar a base da fruta Então eu vou lá Comer umas frutas E não sei Uns ovos também Pra deixar aqui Que tá acabando Sei lá Eu levo vocês com a gente Vamos lá Vai ser uma rotina Meio com vlog Porque não era pra eu sair Mas eu vou sair Então é isso Vamos lá Quem que vem na rua Também tá na rua A mãe ali É esse aqui mesmo Me pegar erva doce Gente Talvez eu melhore Você quer? Eu não sei Colher então Tá tudo lindo Ai mãe Eu tô colhendo Meu amor Eu já comprei as coisas Lá na Na quitanda Comprei maçã Maçã não É Banana maçã Banana normal Pra aluna É O Gatorade Pra eu ir tomando Porque o médico Falou que era bom Eu tô com uma tontura Terrível hoje Deixa eu ver O que mais? O que foi? Achei que não tinha Minha mãe Montou o biscoito Agora eu vou ali Assinar o leite O que mais que eu comprei Lá na quitanda Mãe Comprou banana E Gatorade Sei lá o que você comprou Mas esqueci já Também esqueci Mas em casa Se der tempo Almoço pra esse Já são quase três horas Meus amores Minha mãe fez uma comida Pra mim Fiz uma sopa Né mãe Tá bonita ela Olha só Que eu tô tremendo De fraqueza Daí a mãe veio fazer E eu tenho que comer Em quatro minutos Pra chegar rapidinho Nos meus amores Senão eu vou ficar atrasada Então vamos lá E aí pessoal Já tô a caminho de casa Tô voltando O dia já terminou Não deu pra filmar muito Lá no trabalho Na verdade Deve filmar nada De hoje foi meio corrido Não achei ninguém pra filmar pra mim Então felizmente Não deu pra filmar Então vamos aí Essa noite aí No final de tarde E a noite pra vocês Isso aí Vamos que vamos Então belezinha Cheguei em casa O Bruno já me entregou A Lulu Já tá aqui com o papai Já tá brincando Já tá brincando Né filha Vem aqui e fala Dá oi pros titias Vem dá oi pros titias Pros titias Olha Olha oi Ai que linda Eu vou brincar Eu vou brincar um pouquinho Com a Luna Nesse meio tempo Assistir umas coisinhas No celular E descansar um pouquinho Que a minha perna Tá doendo muito Tá muito puxado Pra eu pedalar Mas é isso aí pessoal Sem luta Não tem vitória Então é isso aí Vou fazer uma mamazinha Aqui pra Luna A mãe dela já ferveu o leite Enquanto eu faço mamar Deixa o like aí Se inscreve Segue a gente no Instagram Não se esqueça Sei que a Angélica já falou Mas eu tô reforçando Segue a gente lá Vamos brincar? Vamos brincar De que nós vamos brincar? De bonecas De bonecas Olha que linda Bonequinha dela Olha É a Barbie A Barbie tá aqui É filho A Barbie tá de cocô A Barbie tá de cocô Olha o cocô Da Barbie Tem cocô E a Barbie Ela vê se assistiu A Barbie A Barbie tá aqui Cadê a roupinha do nenê? Não sei Tá pelada também A Barbie também tá pelada Ela correu точiu de created Eu vou Eu vou Vô 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 Se vô Claro Que eu Então Esbê Пока Se achando Ela não vai ficar com frio? Vai? Vai? Então ela tá com frio, ela Vai Vai sentar ela? Eu vou Você ama ela? Sim, ela vai ficar com o bebê Depois eu quinto ela, tá? Isso aí, gente, estamos brincando aqui um pouquinho A gente tá correndo, né? Depois você vai brincar de correr Você quer brincar mais de correr? Sim Aí Brincando um pouquinho, gastando energia Da janta Sua filha, você tá com fome? Eu tô Você quer jantar? Eu não, o que você vai achar Eu do pato Papai vai fazer papai O que tem dentro da minha comida? O que tem na comida? Papai não sabe o que a mamãe deixou pronto É o que a mãe fez, né? Sim Arroz, feijão, carne Que base? Eguiça Quem? Eguiça Que base? Não tem queijo? Queijo Que que é isso? Tem queijo Queijo? Tem Eu não sei, acho que não A mamãe falou que não tem queijo e queijo não tem Não Então não tem Se a mamãe falou, então não tem, né? A mamãe falou que não tem papai O que é isso? Eu não sei, papai Oi gente E aí, Lô? Já jantou? Já Tava gostoso, papai? Então, Lô, pra ver o verde Fala, assim Tava uma delícia Fala Que linda, gente Ela jantou Não deu pra filmar ela jantando Porque eu tava conversando com a Angélica Ela falou Pronto socorro, gente Tadinho Foi trabalhar Sentiu dor Foi parando Pronto socorro Estou aqui preocupado Mas tem que Tem que segurar as pontas Isso aí Logo mais ela tá aqui com a gente Eu vou cuidar dela Oi Então, gente Tô aqui de volta Já tá na hora de colocar a Luninha pra dormir Já tá tarde Ela tá com soninho Mas antes eu vou ali Dar uma lavadinha na docinha Pra Angélica chegar E tá tudo arrumadinho E é isso aí A Luninha tá quietinha aqui Assistindo o vidinho dela Já trocou de roupinha Oi, filha Quer mamar? Quer mamar? Quer mamar? Quer mamar? Quer ir na? Tadinho Tá com sono Tá com sono? Quer naná? Quer naná? Quer? Que linda Eu vou naná ela então E é isso aí, gente Então, belezinhas Nem deu pra lavar a luz Nem Aventou Marmei ela Colocou mamazinha na boca Só amanhã E é isso aí, gente Aqui eu me despeço Um pouco eu vou colocar ela no bercinho Vou dormir também Também já tá tarde Já passa das 11 da noite E eu vou encontrar a Angélica Só amanhã Aqui Tinha, gente Olha, ainda que seca Na madeira mesmo Dormindo Tô no automático Vamos Então é isso aí, belezinhas Um grande beijo Um abraço Tchau Até mais Meus amores Cheguei de serviço Já tem uns 20 minutos Mais ou menos Cheguei Já fui comer uma bananinha Que eu tava com fome Fiz um chazinho agora de erva doce Pra eu tomar um banhinho E dormir Pensei isso Todo dia A minha rotina noturno da noite Tá sendo assim E eu faço o que tenho que fazer Só que hoje eu tive que sair Como vocês viram Hoje eu acabei indo no hospital Sim Pra quem me acompanha no Instagram Viu Que eu postei lá Eu fui Eu tava com muita dor na minha barriga Muita, 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 muita dor E eles foram lá Me deram uma injeção Gente, começando uma injeção Caiu uma pressão lá embaixo Caiu mesmo Uma injeção dolorida Mas agora Graças a Deus Minha barriga já melhorou Da dor, né Também com essa injeção Que foi dolorida De melhorar a dor, né Mas se você gostou Não deixa de avaliar Deixando aquele like Que vai ajudar muito Se inscreva aqui no canal Pra fazer parte dessa família E não perder nenhum vídeo Eu tô muito feliz Que o canal tá crescendo Eu tô muito feliz Se você caiu aqui de paraquedas Seja bem-vindo E muito Seja muito bem-vindo E bem-vinda Os dois já tá dormindo Faz tempo, né Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau